Música 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 Galerinha, vocês estão de boa? Aqui está o Raiz, meu amigo, bro Hey bro, estamos juntos tomando um cafezão aqui Tudo da família completa Né? E toma aí galera Mas galera, tudo bem com vocês? Estou com cabelo tudo desarrumado, mas estou aí falando com vocês Tá todo mundo junto aí, galera É, todo mundo junto e misturado Vai tomando um cafezão aqui muito bom Né? E... Tomando aí galera, e o cafezão está muito bom, velho Né? Aqui também, aqui em casa está o meu primo também, o Joe, manda um salve aí, Joe pra galera Meu primão, galera, se você no canal dá like aí Tamo junto aí, tá o Vitinho tomando café também, olha lá, olha a carinha dele, ó Cara, já que você mostrou minha cara, deixa eu fazer minha propaganda aqui Olha lá Olha lá gente É, gostaram né gente? Propaganda de primeira, hein gente? Gente, incrível, gente, como está todo mundo reunido é assim mesmo a parada, galera, ó Todo mundo Não, agora falando sério Sigam eu lá no Instagram JoeUnder9S05 É isso aí galera, é isso aí mano Vai lá, vai lá, é claro Tá o Rapunzel ali também, ó Ryson, Ryson, Ryson Meu brother, acabou de receber Um brigadeiro Um brigadeiro É isso aí gente Fique com Deus e tamo junto aí Valeu O que? Uh Fala galera, beleza? Estão no mãozinho? Mano galera, tô aqui com o Victor aqui Foi um dia muito abençoado por Deus Te quero E galera É... Tava aqui o Vinícius, que o Vinícius quis aparecer no vídeo Tem que aparecer esse cabeção aqui Ah, eu só quero mandar uma mensagem galera pra vocês Que Deus abençoe os seus dias Com Deus no coração Nada faltará nada Eu ia falar com Deus no coração Bem grandes emoções Então galera Não importa o que esteja acontecendo na sua vida Confie Ó Yeah Não basta desistir E sim persistir Sei que Deus é com você E não é o fim Deus é contigo E não desista Deus é contigo Então eu falo Vai em frente Vai em frente Siga seu Eu não gosto de passar Ah meu Deus do céu Porque ele é o Gabriel Você é o Gabriel mãe? Você tava no dia mãe? Gabriel? Você tava no carro? O Gabriel passando no carro galera Meu primo também fez a mesma coisa Fez a mesma coisa Aí vocês comentem aí Vê se ele dirigiu bem gente Você filmou? Ele filmou? Eu filmei Você filmou? Eu filmei Peguei e filmou? Peguei caramba Fica com a imagem de Mojiguassu Olha ali ó Olha lá Mas eu fui bem Olha aí Olha lá Mas só lambada né Olha aqui Tá vendo? E aí gente Vocês não vão acreditar Qual carro que eu tô Não Às vezes eu amancei o pedacinho do vídeo né Aí tá o Victor lá na frente E olha a nave aí né Victor E olha a nave Falar pra vocês Eu tô comprando hoje Tô comprando hoje aqui galera Tô brincando galera Ó Isso serve pra você não desistir dos seus sonhos galera Glória a Deus Glória a Deus Uma hora dessas você pode tá nisso Olha aqui galera 100% Automático Ele é muito bonito Mano por falar que é assim gente Tipo assim O carro Ele é mano Ele é muito confortável Por ser 2010 Mano ele tá na faixa de 35 mil E diz aí Quanto você pagaria num Argo? Quanto você pagaria num Num Corolla da vida? Mano Aqui tem até apoio de braço e descanso gente Ó Gente tem tudo Então é um carro completo mesmo Ajuda aí na loja aí Os camaradas Gente boa mesmo Depois eu vou falar com eles ali Os caras são super gente boa Né? Eles que vão ajudar o Voyage aqui Né? É isso aí galera Mano é um carro muito bom Muito bom mesmo E tamo aí gente Aqui Deixa aqui direitinho aqui E é isso aí gente Carro muito bom Confortável E é dessa cor aqui ó Vai ser Em nome de Jesus Tamo junto aí Tamo junto Tchau Tchau